Big Star inaugurou nova loja em Campo Grande, onde vai vender as marcas Dodge, Jeep, Chrysler e Ram. Veja como foi a festa! Quando a gente fala aqui no AutoNews que o mercado de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul tem crescido, não é à toa. Estamos na inauguração de uma nova concessionária que na realidade reúne quatro marcas. E aqui do meu lado o Alexandre Tomitão, que vai ser o orquestrador dessas marcas. Alexandre, qual a sua expectativa com essa nova loja na Afonso Pena, ponto nobre aqui da cidade? Estamos chegando na Afonso Pena, que é o point da cidade, com uma equipe de vendas maravilhosa, está vindo para atender todos os nossos clientes. A expectativa é enorme, Paulo. Estamos aqui representando quatro marcas, que hoje são marcas, todas elas americanas, que vêm para o mercado que é o nosso mercado aqui hoje, que são o mercado rural, o mercado agropecuário, que nós temos todos os carros para atender esse pessoal. Mesmo com a crise que tem rondado os carros importados no mercado brasileiro, a concessionária Big Star segue com seu plano de crescimento e continua a investir em Mato Grosso do Sul. A espaçosa loja ficou mesmo mais adequada para atender seus clientes. Maris Minuic, responsável pelo desenvolvimento da rede de lojas da marca, esteve presente no evento. A Chrysler, a partir do final do ano passado, começou a implementar um novo padrão de identidade visual. As nossas lojas, até o final do ano passado, não tinham uma identidade própria e elas precisavam ter uma importância, uma exposição das nossas marcas perante o público. E a gente adotou o padrão Millennium, que vem dos Estados Unidos e já está implementado desde o começo do ano passado. E a gente iniciou um programa de recuperação da imagem, expondo esse padrão que vocês veem aqui na concessionária, que é um padrão Millennium, respeitando um pouco da longevidade da empresa Chrysler. E tentando, nessa exposição, colocar as marcas que estão debaixo do portfólio da Chrysler. Nós temos a marca Jeep, Dodge, Chrysler e Ram. E mais do que essa apresentação externa, a gente tem a possibilidade de colocar dentro do showroom um formato de exposição dessas quatro marcas que têm abordagens distintas para o público. Por exemplo, o Chrysler é um produto que apresenta requinte. A Dodge, a robustez, a robustez e a aventura. A Ram, que foi um desmembramento da Dodge, um segmento específico para as picapes, apresentando a robustez e um apelo rural muito forte. E a Jeep, que é o estilo aventureiro, uns veículos 4x4 que também têm uma boa presença, principalmente nesse mercado centro-oeste. E a Jeep, que é o estilo aventureiro, uns veículos 4x4 que também têm uma boa presença.